Música Boa tarde a todos e todas As 13 horas e 11 minutos do dia 7 de dezembro de 2023 na condição de presidente da comissão parlamentar de enquete para investigar e analisar casos específicos de embarcações que se encontram atracadas, fundeadas, abandonadas ou fora de operação na Baía de Guanabara, Baía da Ilha Grande e Baía de Sepetiva ou em Portos, mesmo estando certificados ou autorizados e contando com a presença dos senhores deputados Deputada Lucinha, meu amigo deputado Balciaza, meu amigo deputado Rafael Nobre dou por aberto os trabalhos da 5ª reunião ordinária com o objetivo de obter as oitivas dos representantes dos seguintes órgãos Sr. Rogério Geraldo Roco, superintendente do IBAMA do Rio de Janeiro Quero aqui passar a palavra para a deputada Lucinha Boa tarde a todos presentes as novas deputadas fazendo parte dessa comissão parlamentar de inquérito Boa tarde, representante do IBAMA Como é de praxe, primeiro dizer que agora estou como relator então estou trabalhando muito mais no final de semana vou já iniciar a primeira etapa de tudo que foi levantado já no primeiro trimestre da CPI então já comecei a levantar as informações então eu sempre abro na CPI falando um pouco de como está sendo feito o trabalho e por onde nós iniciamos lá atrás porque é uma forma de reforçar para que o depoente esteja aqui e possa ter conhecimento do que está sendo discutido, analisado para que ele possa responder dentro daquilo que é pertinente no caso de agora nesse momento do IBAMA Como todos sabem, eu começo todas as reuniões da CPI fazendo um breve resumo de todo o trabalho realizado Eu pretendo começar a reunião fazendo um resumo específico do depoimento realizado pelo chefe de divisão técnica ambiental do IBAMA Lembrando que na semana passada Rafael Nobre, deputado Nós ouvimos aqui um representante do IBAMA Estava eu, deputado Odalto, Valdo Seaza e tinha mais... Bruno Lopes Antônio Isso Ele esteve aqui nessa casa Então eu vou reportar aqui a fala dele porque vai assistir novamente pela TV Alerja para poder pegar todos os times Então vamos lá Como todos sabem, eu começo todas as reuniões fazendo um breve resumo do trabalho realizado na CPI Hoje eu pretendo começar a reunião fazendo um resumo específico do depoimento do Sr. Bruno Chefe de visão técnica ambiental do IBAMA Foi muito grave o que aconteceu na última reunião desta comissão O Sr. Bruno Dantas, representante do IBAMA fez afirmações que no mínimo mostram total desconhecimento da legislação brasileira referente ao tema e do papel que o IBAMA deveria exercer Fiz o seguinte questionamento, Sr. Bruno Quantas ações o IBAMA fez nos últimos 24 meses na Baía de Guanabara relacionadas às embarcações abandonadas Obviamente abandonadas vazando óleo, graxa Isso há muitos anos Fiz essa pergunta, ele me respondeu Resposta é a seguinte Nenhuma A fiscalização está atrelada à atividade licenciadora Então o órgão que licencia tem a responsabilidade primária de fiscalizar Ele está totalmente equivocado em relação a isso Por diversas vezes Isso foi repetido na audiência passada A cada pergunta que era feita O Sr. Bruno Dantas dizia Que as atividades de fiscalização competem quem licencia Como uma forma de afastar a responsabilidade do IBAMA O próprio deputado Que estava aqui na CPI Questionou o Sr. Bruno Dantas O que o IBAMA faz Até o Jorge Neto perguntou O que o IBAMA faz Resposta do Sr. Bruno Que está gravado pela TV Ales Diz que atua na sua competência primária Competência primária Ela inexiste Porque competências são de todos em relação ao meio ambiente O IBAMA é um órgão para fiscalizar também Atuar, fiscalizar Que ele tem por obrigação de ofício A preservação do meio ambiente De acordo com a lei Complementar 140 Do parágrafo terceiro Do artigo 17 Diz o seguinte Artigo 17 Compete ao órgão responsável pelo licenciamento Ou autorização Conforme o caso De um empreendimento ou atividade Lavar um alto de infração Ambiental Estar a processo administrativo Para apuração das infrações A legislação ambiental Cometidos pelo empreendimento Atividade licenciada Ou autorizada Então competes Ao IBAMA Não tem como fugir dessa regra Aí vem o parágrafo terceiro Do artigo 17 Que diz o seguinte Disposto no capo desse artigo Não impede o exercício Pelos entes federativos Da atribuição comum De fiscalização Da conformidade De empreendimentos E atividades Efetivas Ou potencialmente poluidoras Ou utilizadoras De recursos naturais Com a legislação ambiental Em vigor Prevalecendo o alto De infração ambiental Lavrado pelos órgãos Que determina A atribuição De licenciamento Ou autorização Se refere a esse capo O que quer dizer Se é de competência Do IBAMA É de competência Do INED Todos tem a mesma competência Que de respeito A questão da preservação Do meio ambiente Para isso que o IBAMA existe O IBAMA não pode ser apenas Um órgão Que faz o licenciamento Das embarcações petrolíficas Como na audiência passada Vocês que é o roco, né? Eu estou ali embaixo de vocês No passado Mas é que nada impede Eu sentar e o cacete Ok? No amor Beijinho, beijinho Eu já conheço ele Da área do meio ambiente Mas olha só A competência do IBAMA O IBAMA tem a competência Não só de autorizar De licenciar Mas de fiscalizar É a competência De todos os entes E nós temos aqui Um dispositivo Que é esse capo E tem aqui O artigo terceiro É claro afirmar Que todos os entes federados No caso o IBAMA Tem responsabilidade Sobre a fiscalização Todo mundo tem A Bahia de Guanabara É de todos Não é exclusivamente Do INEA Não é da Secretaria de Meio Ambiente Não é IBAMA É de todos É fiscalizar e preservar A questão do meio ambiente Se está dando Causando dano Ao meio ambiente Com a questão Da poluição Da Bahia de Guanabara É de responsabilidade De todos Entendimento esse Firmado pelo STF Na ação direta De inconstitucionalidade Da 4757 Não sei se você conhece A 4757 Não Depois você vai ter A oportunidade de conhecer Porque o entendimento Que foi firmado pelo STF Foi da ação direta De inconstitucionalidade Da 4757 Segundo a relatora Verhova da Weber STF De acordo com ela O artigo terceiro O parágrafo terceiro Do artigo 17 Por sua vez Afirma expressamente Que A regra no CAPT Não impede O exercício Pelos entes federativos De atribuição comum De fiscalização Está claro Na decisão Dela Da ministra Rosa Weber Está bem claro Nada impede O INEA Nada impede O IBAMA Porque todos eles Estão envolvidos Com a mesma causa Em comum Que é a questão Da preservação Do meio ambiente Aí vem a exposição De multidão O exercício Do poder De polícia Ambiental Decorre da competência Comum material Exige o dever De poder De fiscalizar Dos órgãos Ambientais Dos seus entes federados Ela abre o leque Todos são responsáveis Por aquela questão Do meio ambiente Não é uma questão Específica Ah é comum Ao governo do estado Através do INEA Não Todos os entes Seja O estado Através do INEA Secretaria de Meio Ambiente Do estado Seja o IBAMA E qualquer outro órgão Que esteja ligado Diretamente A causa do meio ambiente E ela conclui Dever de poder Fiscalizar Dos órgãos Ambientais Dos entes federados Cusa operação Poderá ocorrer Em duplicidade O que ela quer dizer Com isso Independente Do INEA O IBAMA Ele está vendo Que tem as embarcações Todas abandonadas Há mais de 10 anos Há 15 anos Despejando óleo Graça Está lá largada Abandonada Independente Se o INEA É de competência De ofício Ou não O IBAMA Ele pode agir também Pode agir em duplicidade Ela coloca isso Na resolução dela Poderá ocorrer em duplicidade Como já dito Um dos principais fundamentos Do funcionamento Do sistema legal De tutela Do meio ambiente É a atuação Supletiva Do órgão federal Seja em matéria De licenciamento Seja em matéria De controle Fiscalização Fiscalização das atividades Ou empreendimentos Potencialmente poluidores Ou degradantes Do meio ambiente Justamente A nossa Bala De Guanabara Está claro Não tem dúvida nenhuma No relato Da decisão Da ministra Rosa No exercício Da cooperação Administrativa Que pode atuar Independente De forma Cooperativa Colaborativa Ou Através Da provocação Do próprio IBAMA Fazer com que o INEA Venha Se posicionar E resolver Definitivamente Qualquer questão Que venha a ser Dano ambiental No caso No Brasil todo Estamos falando aqui Da questão da nossa Bahia Que é a Bahia de Guanabara Cabe a atuação Suplementar Ainda que não Conflitiva Da união Com os órgãos Estaduais e Municipais Ou seja O exercício Subsidiário E condicional De competência material Cujo Condicionante Resiste justamente Na configuração Da situação De omissão Ou ineficiência Do órgão ambiental Estadual e Municipal Olha o papel Tão importante Do IBAMA Independente Da atuação Do estado Ou do município No caso Da fiscalização Do licenciamento A fiscalização É mais por parte Do INEA Mas se o INEA Não está atuando Cabe a quem? O órgão federal O IBAMA Fazer com que o INEA Assuma a resposta Em conjunto Com o IBAMA Percebe-se ainda Que o parágrafo Terceiro Da lei Dezessete Complementar 140 Fez prevalecer O alto De infração Ambiental Lavrado Por órgão Que detém A atribuição Do licenciamento Ou autorização Em detrimento Dos órgãos Que exerçam A fiscalização Suplementar Está mais do que óbvio A decisão Este dispositivo Foi considerado Inconstitucional Pela ministra Rosa Weber Por entender Que não privilegia A proteção Ao meio ambiente Segue outro Trecho do voto É o seguinte Eu prestei atenção Na leitura Do relato dela Era uma decisão Muito interessante Ou seja Todos são responsáveis Para a questão Do meio ambiente Quer seja O Estado Quer seja O órgão licenciador O órgão fiscalizador É o IBAMA Ele é o órgão central E é de competência dele Agir em conjunto Ou separadamente Porque ela fala Da duplicidade Pode agir o IBAMA Em duplicidade Com o órgão Importa Quem chegou lá Verificou Constatou Que existe Malefício Para a questão ambiental Tem que se tomar A decisão Não pode se omitir Nem dizer Não Quem tem que fiscalizar O órgão tal Não existe isso O meio ambiente É único Todavia A restrição Posterior imposta A prevalência Do alto de infração Desconstitui A própria lógica Cooperativa Do desdesenho Federalista O que significa isso Aclaro A atinomia Da regra Do parágrafo 3º Com o artigo 17 Para além de oferecer Alternativa normativa Insuficiente De leveira De proteção ambiental E ao requisito Da capacidade institucional Dos órgãos ambientais Mais claro Do que ela fez No relato dela Possível Vou concluir Frente a esse argabouço Argumentativo Entende inconstitucional A parte que atribui Prevalência Do alto de infração ambiental Lavrado por órgão Que detém Atribuição de licenciamento Ou autorização Do que se recebe No CAPES Por que? Abstratamente É possível inferir Incompatibilidade Desde o desenho Constitucional Com o dever De proteção ambiental E também com a lógica De eficiência Racionalidade administrativa Uma vez que a duplicidade De atuação fiscalizatória É decorrente E autorizada Pela competência comum Material O dano material existe Então a competência São de todos A crescência Está indo ao ponto Justificar A inconstitucionalidade Parcial Do referido Artigo parágrafo 3º Do artigo 17 Que o critério Prevalência Vou pegar só Outra parte aqui Para não ser muito cansativo Eu quero fazer as perguntas O órgão licenciador Não oferece Resposta Ah, isso aqui é interessante Que ela colocou Que o critério De prevalência Do alto de infração Órgão licenciador Não oferece Resposta Às deveres Fundamentais De proteção Nas situações De omissão Ou falha Da atuação Daquele órgão Na atividade Fiscalizatória Ou sancionária Por influência Ou inadequação Da medida adotada Para prevenir Ou reparar As situações Ilícitas Ou do ano ambiental Como já dito Um dos princípios Fundamentais Do saneamento Sistema legal De tutela Do meio ambiente É a atuação Supletiva Do órgão federal Pode ter vários órgãos Mas o órgão federal Existe Seja em matéria De licenciamento Seja em matéria De controle Fiscalização De atividades Empreendimentos Potenciais poluidores Ou degradantes Ao meio ambiente Seguindo da lógica Do princípio Do federalismo Cooperativo Propondo Interpretação Conforme a condição Do sentido Da prevalência Do alto Da prevalência Do alto Infração Lavrado pelo órgão Originalmente competente Com licenciamento Ou autorização ambiental Não excluindo A atuação Supretiva De outro federado Se comprovado A omissão Ou insuficiência Da tutela Fiscalizatória O que quer dizer isso? Se o Ibama Tem conhecimento Tem 50 São 50 E uma embarcação Não é isso? 51 Tirado 6 45 45 45 45 embarcações Há mais de 10 anos O Ibama É o órgão federal É de responsabilidade Do Ibama Se ele tem conhecimento É claro que tem Porque Saiu na imprensa Saiu nos jornais Nas emissoras de rádio Todo mundo se comunicou Via internet Rede social Do escândalo Que é essas embarcações No Brasil de Guanabara A partir do momento Que existe a publicidade Desse fato todo O Ibama Dizer que não toma conhecimento Claro que ele toma conhecimento Porque Quando foi questionado O senhor Bruno Ele disse Não Então No caso o Ibama Vai ter que fiscalizar Um caminhão Com agrotóxico De São Paulo Para o Rio Não Não estou mandando o Ibama Fiscalizar o caminhão De São Paulo Para o Rio Não é essa a questão Porque isso não está dando o que? Visibilidade Para esse ente federado Assumir a responsabilidade Do dano Do dano Ambiental Mas a partir do momento Que se tem conhecimento Que é configurado Que existe Legitimamente Um dano ambiental Que essas embarcações Estão degradando A nossa abelha de Guanabara Não só Para a navegabilidade De outras embarcações Como também Para os pescadores Para a população De maneira Forma geral Transita por ali Em outros tipos de embarcação Como as barcas De um lado Para o outro Aclaro Que a todo momento O Ibama tem a sua responsabilidade Então Fica evidenciado Que o Ibama tem o dever De agir Ao perceber Qualquer atividade Potencialmente poluidora Principalmente comprovada A omissão Ou insuficiência De tutela De fiscalização Ora Se a INEA Não está tendo competência Para retirar Nem para fazer com que Isso seja retirado Da Baía de Guanabara Cabe a Ibama Provocar a INEA E ir Através do órgão federado Trabalhar em conjunto Para se encontrar Uma saída Foi isso que a ministra Rosa Bezer fez Muito bem elaborado O texto dela Dizendo Daqui para frente Acabou o jogo de empurra Ninguém vai empurrar mais Por órgão estadual Por órgão estadual Acabou Não tem mais isso Todos são responsáveis Pela questão do dano ambiental Então agora eu vou fazer As perguntas Que estão preparadas Posso fazer a pergunta? Eu até acho melhor Deputada Lucinha Porque assim ele seja Mais direto Para cada deputado Não Eu tive que fazer Esse relato Porque eu tive que pegar O voto da ministra Rosa Weber Puxar na internet Estudar, interpretar Para poder Ter o entendimento Qual o papel da INEA O porquê que a INEA Não o faz Por que existe Esse jogo de empurra Então agora ficou claro Que uma decisão do STF Por mais que a gente não queira Vem agora Dinimir todas as dúvidas Dizer isso Olha Todos são responsáveis Pelo dano ambiental Aí bota um fim isso Pergunta O IBAMA tem conhecimento Que a Bairro de Guanabara Tem 50 navios abandonados Alguns já naufragados Com vazamentos de óleo e graxa Ou metais pesados Boa tarde Deputada Lucinha Boa tarde Doutora da comissão Boa tarde Doutor Deodato Presidente dessa comissão Boa tarde Aos demais deputados Val Rafael Uma satisfação estar aqui Eu quero esclarecer Num primeiro momento Que estou na função Do superintendente do IBAMA Há um mês Portanto tenho Uma capacidade limitada De algumas respostas E até por esse motivo Que no convite Para a reunião passada Eu designei Que o Bruno viesse Exatamente porque Com mais tempo De atuação No IBAMA do Rio Ele poderia Oferecer Mais conteúdo Nas respostas Eu espero contribuir Realmente o tema Objeto dessa CPI É fundamental Esse problema Esse problema das embarcações Não é novo Ele é muito antigo E de fato Medidas devem ser adotadas E antes de qualquer Resposta Eu já me coloco À disposição De operar Os encaminhamentos As recomendações Que essa CPI Adotar Para que o IBAMA Seja mais um Cooperando Na solução Desse problema Bom Com relação Ao conhecimento Eu não posso afirmar Que nós temos Conhecimento formal Eu digo Conhecimento formal É que a demanda Tenha Já de fato Sido internalizada Através de algum Documento Que aponte Essas informações Evidente que Como a senhora afirmou O conhecimento Das embarcações Ele é público Todos sabem Então eu Como cidadão Eu tenho conhecimento Da situação Dessas embarcações Já há muitos anos Na década de 90 Uma organização Não governamental Chamada Instituto Terra de Preservação Ambiental Fez Me parece Que o primeiro Levantamento Das embarcações Abandonadas Na Baía de Guanabara Portanto são Várias décadas Que essas informações Circulam E existem Mas eu não Tomei conhecimento Dentro do IBAMA De nenhum procedimento Formal Que tivesse Chegado ao órgão Para acionar A nossa atuação Mas aí eu vou Vou te dizer o seguinte A partir do momento Que depois dessa decisão Da ministra Rosa Weber Se existe o dano ambiental O IBAMA É o órgão Que trata da questão De dano ambiental Ele é obrigado a atuar Perfeito Vamos atuar Por isso que A decisão dela Foi perfeita Foi contida Perfeita Todos tinham obrigação Com a questão Do homem do meio ambiente Então o senhor tem conhecimento Vou levar em conta Que você está um mês Sim A frente do IBAMA Sim é fundamental Mas todas as perguntas Eu vou encaminhar Como está a minha decisão Da ministra Rosa Weber Para que você possa analisar Perfeito E ver que daqui para frente A CPI vai poder Ter mais facilidade O deputado Deudado presidente Vamos ter muito mais facilidade Daqui para frente Com certeza deputado Até porque Como ele falou Há menos de 30 dias No cargo Ele não vai poder Nos responder Mas uma pergunta Que você fez Para o representante Do IBAMA O Bruno O navio São Luís Por exemplo O IBAMA Ele tem o poder De fiscalizar E preservar o meio ambiente O simples O fato dele Ter batido na ponte E se há um vazamento De óleo naquele momento Não é atribuição Do IBAMA Só para enfatizar A pergunta Que o IBAMA Tem sim a responsabilidade Pela fiscalização E preservação Da Bahia de Guanabara Sim Então Como a deputada Apontou A gente tem Na constituição federal O artigo Que determina A competência comum Dos entes federados Na proteção Do meio ambiente Portanto Ninguém pode Negar Sua competência O IBAMA Tem de fato Competências Na fiscalização Independente Da competência Do licenciamento Que cria A vinculação Objetiva Porque o objetivo Da lei Foi esse De alguma forma O parlamento federal Ele buscou Cobrir uma lacuna Que existia Que era uma lacuna Até o advento Da lei complementar 140 de 2011 Havia muitas dúvidas Com relação A competência Especialmente Do licenciamento Ambiental Tanto que a lei Complementar Ela se debruça Muito mais Na competência Do licenciamento Do que Nas demais competências Porque Empreendimentos Por exemplo Lineares Que são empreendimentos Que ultrapassam Mais de um estado Antigamente Eram licenciados Em três esferas Eram três órgãos Estaduais Isso trazia Insegurança Jurídica Tanto para Proteção Ambiental Quanto para O empreendedor Então a lei Ela entrou Na esfera Dessas questões Para tentar Sanar Algumas competências Mas de fato O tema Da competência Ele ainda Tem algumas Complexidades Que são importantes Serem discutidas Especialmente Numa casa Legislativa E ele deve Ser observado Porque como Servidor público Eu só posso Agir Naquilo que A lei Expressamente Me designa Como competência Porque se eu Ajo No silêncio Da lei Eu cometo Abuso De autoridade Eu não estou Dizendo com isso Que eu não devo agir Não é esse o argumento Eu estou só Fundamentando A necessidade Da discussão De competências Porque Na atuação Dos órgãos Elas devem Ser avaliadas Então não estou Tirando a competência Do Ibama não Mas eu estou Dizendo que O licenciamento Se dá Em um determinado Momento Depois a fiscalização Tem que ser De eterno Você só licencia Deputado Rafael Só licencia E depois Quem fiscaliza Então eu faço Licenciar Depois quem vai Fiscalizar Não é de Ofício de competência Mas a licença Ela traz Condições Não é só Um papel Que autoriza Ela traz Uma série De condições Quem estabelece Essas condições É o órgão Licenciador E portanto Ele tem A obrigação Direta De exercer O Ibama Entrar No questionamento De uma operação Licenciada Pelo Estado Cria insegurança Jurídica Para a atividade Econômica Porque se o órgão Estadual Licenciou Eu sei Deputado Falando sobre isso Eu sei Sobre um tema Específico Em momento algum O INEA Ou órgão Municipal Do Estado Marinha Posto Rio Ou qualquer outra Entidade Provocou o Ibama Com relação Ao tema Dos navios Abandonados Porque o Bruno Não sabia Responder isso Então O Estado A CEAS O INEA Junto com A Capitania Dos Portos E com A Fundação Instituto De Pesca Do Estado Do Rio de Janeiro Atuaram Entre 2011 E 2013 Nessa questão Retiraram Algo perto De 50 Carcaças E embarcações Então o Estado Ele não convidou O Ibama Para atuar Nessa operação Ele chamou A Capitania Dos Portos Ele chamou A Fundação De Pesca Não convidou O Ibama Eles atuaram Sozinhos No exercício Da competência Agora A legislação Ela estabelece A lei complementar Ela estabelece A necessidade Da cooperação Entre os órgãos Esse é um objetivo Meu De restabelecer No Rio A comissão Tripartite Estadual Para reunir Os órgãos Federais Os órgãos Estaduais Porque nós Precisamos Atuar conjuntamente Especialmente Nos casos Que trazem dúvidas Com relação A competência Porque se a competência É objetiva Do Ibama A gente vai atuar Sem dúvida Nenhuma Se há alguma lacuna A gente precisa Articular E eu posso garantir O Ibama Trabalha na Baía de Guanabara Com competências Materiais e objetivas Há muito tempo E traz resultados Muito positivos O Ibama Administrou E o ICMBio Administra A APA de Guapimirim Que é uma área De 14 mil hectares Que se constituiu Como o maior Manguesal do estado Do Rio de Janeiro Que hoje garante A vida na Baía de Guanabara Aquela é uma atuação De competência exclusiva Do Ibama E do ICMBio E ali a gente mostra Resultado Lá nesses 14 mil hectares Não há nenhuma Embarcação abandonada Então nós temos Resultado para apresentar De quem é responsabilidade Primária na fiscalização Dos navios abandonados No entendimento do Ibama De quem é responsabilidade Primária na fiscalização Dos navios abandonados Eu não sei responder O senhor Bruno Também não sabe responder Eu não sei A responsabilidade primária É a do Ibama E todos os órgãos Que estão envolvidos Na questão do meio ambiente Não é porque o INEA Não atua Que o Ibama Não vai atuar Não é porque O município não atua Que o Ibama Ou o INEA Não vai atuar Aí vem aqui Em algum momento O INEA Os órgãos municipais Do entorno da Baía de Guanabara A Maria O senhor falou Que não sabe responder isso Ok? O que? O que eu falei? Provocou o Ibama? Não Não tem nenhum documento lá Não O parágrafo terceiro Do artigo 17 Da lei complementar 140 Diz que a prerrogativa Do licenciamento Não impede exercício Pelos entes federativos Da atribuição comum Da fiscalização Perfeito Estou preocupado com a APA De Guapimirim A APA Tem que estar preocupado Em resolver o problema Do dano ambiental Que é gravíssimo Na Baía de Guanabara Não, mas ali havia Dano ambiental também Deputada A gente ali solucionou Ali era uma área degradada Que já estava comprometendo A vida na Baía de Guanabara O manguezal O manguezal é o berçário marinho Da vida Hoje se tem a diversidade biológica Que tem na Baía de Guanabara É resultado desse trabalho De 40 anos Não é um trabalho pequeno É um trabalho de grande importância Deputada Eu acho que ele não deve ser desprezado É um resultado Para a gente apresentar A gente não está atuando Eu estou fazendo as perguntas Para poder depois Eu ter condição De poder manter A minha posição No meu relatório final Que eu espero Que todos venham concordar Que eu estou sendo insistente E tenho estudado a matéria a fundo Em algum momento o IBAMA Exerceu seu poder de fiscalização? Sobre as embarcações? Sim Sobre a Baía de Guanabara? Não, sobre a Baía de Guanabara Sim, deputado Sobre as embarcações Na Baía de Guanabara As embarcações estão na Baía de Guanabara Não, eu sei Mas eu estou perguntando Se é específico Sobre embarcações Desconheço que tem Em algum momento o IBAMA Até onde eu sei, não Exerceu seu poder de fiscalização Supletível na Baía de Guanabara? Não Nas embarcações, não Não Falta pouco, Deodato O IBAMA reconhece Na situação dos navios abandonados Na Baía de Guanabara O risco iminente Ou mesmo a ocorrência De degradação ambiental E já em andamento? Não Não? Não O parágrafo segundo Do artigo 17 A lei complementar Diz que Nos casos de iminência Ou ocorrência De degradação Na qualidade ambiental O ente federativo Que tiver conhecimento Do fato Deverá determinar medidas Para evitá-la Fazer cessá-la Ou mitigá-la Comunicando imediatamente Ao órgão competente Como Para as providências Cabíveis Quais são as providências Que o IBAMA tomou? Não Como eu disse O IBAMA não teve conhecimento O IBAMA ao menos Provocou INEA Ou qualquer órgão Sobre o tema Dos navios abandonados? Nesse tempo que eu estou lá Não O IBAMA reconhece A omissão de algum órgão Na questão dos navios abandonados? Não posso afirmar isso Porque não tem essa Decisão dentro do IBAMA Deodalto Antes de passar A palavra Para a vossa excelência Para os deputados Também fazerem a pergunta Eu só quis Para dizer uma coisa Eu peguei Todas as informações Prestadas pelo Bruno Assisti Da semana passada Para poder pegar Todas as informações E ele está colocando aqui O roubo Que ele está aqui há um mês Se ele está há um mês Então Ele vai tomar conhecimento De que a CP já está em andamento Porque a pessoa Só sabe todo momento Mudar um órgão Como é que a gente faz? Se o dever de ofício Do IBAMA Também é fiscalizar É também fiscalizar Não pode depender Apenas do órgão do Estado Ou o órgão municipal Ou outro órgão que seja Mas o dano ambiental Existe e também É responsável do IBAMA Então eu vou encaminhar As perguntas Para o Você pode encaminhar Essas perguntas Que ele responde Por escrito Essas respostas Ele disse que ele está Há um mês À frente do IBAMA Eu só queria perguntar Ao Rocco Qual vai ser as providências Daqui para frente Em relação à questão Dos navios abandonados Que eu vou citar um mês Tomou conhecimento Hoje da CPI Que essa CPI Já está há bastante tempo Nós já estamos pedindo Prorrogação da CPI E está tomando conhecimento Do que está acontecendo Tomou conhecimento Que o Bruno veio E não conseguiu responder Praticamente nada Que se satisfizesse Não só os desejos da CPI Mas a população A sociedade civil como um todo Então eu espero Que daqui para frente O seu posicionamento Seja outro E que você coloque O IBAMA A serviço Do bem melhor Que é da sociedade brasileira Da sociedade carioca Do povo fluminense Que é em questão De retirada desses navios Perfeito Está certo? Então espero que isso Venha a acontecer Obrigada Posso comentar Deputada? Posso? Me permite? Pode comentar sim Nós estamos Com Acompanhando um trabalho Que foi determinado Pelo IBAMA A Petrobras Em razão exatamente Dos licenciamentos Não aqui dentro Da Baía de Guanabara Mas no pré-sal E um dos temas Objeto desse trabalho Do PABG Que é esse programa Na Baía de Guanabara Tem sido Convocar Os órgãos E suas autoridades No âmbito da Baía de Guanabara Para discutir A questão da governança Da Bahia Esse é um tema Também que envolve A necessidade De uma governança E esse tema É também muito atual O Estado Recentemente Instituiu A governança Metropolitana A Baía de Guanabara Ela não é só Seu espelho d'água Ela é toda Bacia hidrográfica Que envolve 16 municípios Não só os 7 Banhados por suas águas E o Instituto Rio Metrópole Começa a desenvolver Algum trabalho Para também Identificar A necessidade De articulação Metropolitana Para alguns temas E Baía de Guanabara É um tema Que deve ser abordado Pela Pela perspectiva Metropolitana Pela sua Bacia hidrográfica Então nós temos O comitê Da Bacia hidrográfica Da Baía de Guanabara Que está operando Também é um órgão Estadual Tem o Instituto Rio Metrópole Também é um órgão Estadual Ou seja Está na pauta Isso não estou querendo dizer A competência Estadual O IBAMA Participa Do comitê De Bahia O IBAMA Quer interferir Nos trabalhos Do Instituto Rio Metrópole E nós estamos Promovendo discussões Com entes E com órgãos Variados Exatamente para trazer À luz A necessidade De uma governança Na Baía de Guanabara E me comprometo Deputada De chamar o INEA Não só o INEA A gente precisa Reinstituir Essa comissão tripartite Que é o que a lei Complementar 140 Identifica E me comprometo Aqui já Diante da CPI De convocar A comissão tripartite Já com o primeiro Tema central Que é A questão das embarcações Abandonadas Então já saio Com esse compromisso Com a CPI E também com o compromisso De a partir do relatório Da CPI Assumir Recomendações Que os deputados Indicarem aqui Porque o objetivo Nosso de fato É trabalhar nessa causa Só um complemento Pode ser deputado Doutor? Claro deputado Sim É que a CPI Já está Há algum tempo Na sua trajetória E O senhor Talvez não tenha conhecimento Mas que essa questão Dessas embarcações Ela já vem de muito E tanto o INEA Quanto a Marinha Quanto o DOCAS É um jogo de empurra E não conseguem resolver Agora Quando se tratou De duas embarcações Que tinham Valor agregado Que era alumínio E que mais? Ferro e alumínio Cobre Cinco Seis embarcações Essas seis embarcações Que eram de médio porte Que tinham valor agregado De alumínio De ferro E isso fez com que o INEA Conseguisse licitar E foi retirada Essas embarcações Porque tinham valor agregado Então opa Aqui tem lucro Aqui tem poder agregado E vão lá e tiraram Porque tinha a questão Do cobre A questão do alumínio Do ferro Agora essas embarcações Que são de pequenas a médio porte Que estão abandonando Mais de 20 anos Na Bahia de Guanabara Que degrada Não só Do ponto de vista Do meio ambiente Mas também a questão Da nossa Bahia Do nosso cartão postal Do Rio de Janeiro Como um todo Tanto do Rio Contra o Iterói E em nenhum momento O IBAMA se posicionou Além dessas décadas todas Só que através Dessa CPI Nós colocamos foco Nesse problema E o foco existe Porque a responsabilidade Principal É também Do IBAMA O IBAMA É como A população me fala Para tirar a rede Do pescador lá Eu acho que Quando está na defesa Da sardinha Tem que aprender mesmo A rede do pescador Mas o IBAMA Não pode servir Só para isso Sim Como acontece Nós recebemos Denúncias dos pescadores Que para poder aprender A rede do pescador Lá em Sepitiva Aí o IBAMA aparece Agora os navios Estão abandonados As embarcações O IBAMA Diz que a competência Não é legítima A competência Não é restrita Ao IBAMA Então como a ministra Rosa Bebe Colocou Colocou foco Nessa questão É bom que daqui Para frente Deputado De Odalto Eu me recordo Que tanto o almirante Da Marinha Quanto o DOCAS Todo mundo Falou, 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 falou E todo mundo colocava A questão do IBAMA Como um ente também Que teria que ser convocado Então está na hora Da CPI Fazer aquela vistoria No local Porque nós vamos poder Fazer imagens Contratar Como eu falei para vocês Vamos contratar Um perito Mas alguém Da área do meio ambiente Que seja renomado Para vir de perto As condições Daquelas embarcações Que está vazando Óleo grátis É só passar para ele que ver E nós vamos poder De alguma forma Provocar o Estado Provocar o IBAMA Ou qualquer setor Da prefeitura que seja Para que eles venham Tomar uma decisão Em relação a essa questão Porque eu acredito Deputado De Odalto Que essa CPI Vem num bom momento Essa CPI Tem um papel fundamental Primeiro Colocar a luz Nesse problema Segundo Retirar essas embarcações E terceiro Resolver o problema Do navio Que bateu Contra a ponte Niterói Que está até hoje O São Luís Está até hoje No porto E ele está Todo desmantelado A qualquer momento Ele vai se diluir E se diluir Vai estar diluindo Dentro da Baía de Guanabara Aí sim Aí vai ser Um dano ambiental Com uma proporção gigantesca Aí cabe também O IBAMA Já que o Roco chegou Tem 30 dias Tomar conhecimento Para tratar Dessa questão Do navio São Luís Que nós iremos também Fazer uma visita Para ver de perto Diz que não tem nem como entrar mais lá Você não tem como entrar mais lá Mas esse não vai diluir Porque tem valor comercial Pode ficar tranquilo Mais deputado Lucinha Posso incluir mais uma informação Deputado Pode sim É importante Eu não sei se a comissão Tomou conhecimento Mas o governo federal Através do ministério Eu não me lembro se é desenvolvimento Infraestrutura Aprovou Uma Uma grande obra E ela foi Essa ação foi conveniada Com o município de Niterói E foi licenciada Esse ano E eu vi numa matéria Que agora em dezembro Eles anunciam O início dessas obras Que é de dragagem Do canal de São Lourenço Que é uma das piores áreas De concentração De embarcações abandonadas Exatamente porque é uma área Com grande concentração De atividades portuárias E de pesca Então ao longo das décadas Embarcações que se tornaram inservíveis Foram abandonadas Exatamente ali O que prejudicou O funcionamento do porto Daquela circulação Daquela região E aí foi aprovado Esse recurso Niterói vai começar Essa obra E ela vai retirar Várias embarcações Que estão hoje Abandonadas naquela área Então é uma outra ação Que não é do Ibama Não é do Estado É uma ação Do Governo Federal Executada pelo município De Niterói E que vai retirar Então parte dos problemas Das embarcações Já está na mira De uma política pública Nós tomamos conhecimento Através da Que as cinco embarcações Anteriores Foram para fazer Essa obra de dragagem Para poder Nós fizemos O mercado pesqueiro Que eles têm Nós tivemos Essa informação Que essas cinco embarcações Não, mas não é Inéia não Não, não, não É ação As empresas Que retirou Essas embarcações Que tem o valor agregado O ferro, o alumínio Com esse recurso Seria realmente Para retirar As outras embarcações Que estão fundeadas Na Baía de Guanabara E também Ao longo da costa ali Que aí não é benécia Nenhuma de prefeitura Nenhuma É o valor agregado Daquelas embarcações Que vai ser utilizado Para retirada Desses navios E para fazer a dragagem Do canal do São Lourenço São Lourenço Para as embarcações Pesqueiras E terem acesso Sim Não, não chamam Essas empresas Para ver O compromisso Foi das empresas Só que Como o representante Do Obama Coloca o rouco Não que A prefeitura Não é prefeitura Foi um acordo Lá atrás Que foi feito A venda Dessas embarcações A contrapartida Retirar as outras Embarcações Que estavam fundeadas E a contrapartida Também fazer a dragagem Do canal do São Lourenço É, então Deputado Não é a prefeitura De Niterói Eu não estou querendo atribuir Não, eu não estou querendo atribuir Só estou querendo trazer Uma informação Que para dragar o canal Precisa retirar as embarcações Então A ação Vai se iniciar Agora em dezembro Então eu creio Mas é importante Essa informação Para essa produção Porque pode chamar A prefeitura de Niterói Para explicar o projeto Para apresentar Quantas embarcações Retiraram ou não retiraram Presidente Eu fiz um estudo sobre isso Até vou passar depois Numa reunião nossa De toda essa É uma questão Uma omissão Já foi retirado Ô Lucinha Pela ordem Posso falar Peço desculpa Presidente Nós podemos aqui solicitar Na nossa Nós vamos ficar aqui 45 dias de férias Nós podíamos marcar Essa comissão Para a gente Inclusive Chamar o Carlos Mique Que é um Defensor do meio ambiente Já foi ministro do meio ambiente Para acompanhar a gente A gente fazer Vara de diligência Para uma fiscalização Para depois Quando a gente voltar A gente ter uns fatos concretos A gente ver de perto Eu acho que Alguém poderia Marcar uma data Todo mundo está aqui no Rio E a gente Combinar uma fiscalização Deputado Você já Deliberar aqui A proposta Do vosso Siasa Para a gente aprovar Como vota Deputado Alucinha Nós vamos concordar Já com isso Vamos até atrasado Vamos sim Como vota o deputado Rafael Nobre De acordo Deputado Alciaza Favorável Favorável Aprovado Só ratificando aqui Ratificando as falas Do Roco É que esses cinco embarcações Já foi lá em 2023 Foi em 2023 No início de 2023 Era uma programação Para tirar em 48 meses Deputado Alciaza E aí só que Vai se empurrando daqui Se empurra dali E de concreto mesmo Deputado Alciaza Mais alguma coisa Deputado Não Passar a palavra Agora para o deputado Rafael Nobre Boa tarde a todos Primeiro aqui Cumprimentar O nosso presidente Doutor Deudalto Cumprimentar aqui Meu amigo Valdo Seaza Cumprimentar aqui Deputada Lucinha Cumprimentar aqui Rogério Geraldo Superintendente do Ibama Doutor Leonardo Farias Quero aqui primeiro Parabenizar A deputada Lucinha Como a senhora Vem estudando a matéria Como a senhora Vem se debruçando Num assunto tão importante Para o estado do Rio de Janeiro E para a Bahia de Guanabara Só que assim Lucinha A gente fica muito triste Porque já o segundo representante Com todo o respeito O senhor falou que está no cargo Há 30 dias A gente até entende Mas foram muitas perguntas Sem resposta Primeiro veio aqui O senhor Bruno Dantas Fizemos aqui Fizemos aqui diversas perguntas Que não teve resposta Infelizmente hoje O senhor está aqui presente Então são muitas perguntas Também sem resposta Mas mesmo assim Até porque a gente fica Um pouco triste Chateado Porque tanto a Lucinha Com toda a equipe dela Ela vem trabalhando Estudando a matéria Hoje eu cheguei aqui Na Assembleia cedo Com a doutora Cátia Toda a nossa equipe Peguei um trânsito De quase duas horas Para ter que estar estudando a matéria Aí você chega aqui Um monte de perguntas Sem resposta Embora a deputada Luciana Já tirou aqui Minha dúvida De muitas dela Mas vou fazer Algumas perguntas aqui Ao senhor Rogério Vou começar aqui O Ibama teve acesso Ao relato Do diretor administrativo Da ONG Movimenta Bahia Viva Na delegacia De proteção do meio ambiente Do acidente Do navio São Luís Que aponta o perigo De vazamento de óleo Desse navio Se sim Vou falar para o senhor Que 50 toneladas De óleo Estão a perigo de vazamento O senhor tem ciência disso? Deputado Não tenho Mas se ele encaminhou A denúncia A delegacia estadual Ela não chega ao Ibama Teria que encaminhar A delegacia da Polícia Federal Que aí sim Chega ao Ibama Quando vai para A delegacia estadual Ela aciona o INEA Quando vai para a Polícia Federal Ela aciona o Ibama Então se foi só Para a delegacia Do meio ambiente do Estado Isso justifica Mas o senhor tem conhecimento Que há cerca Aproximadamente De 50 toneladas de óleo Que está a ponto de vazar? Não Não tem O senhor tem noção O perigo O dano que vai causar A Baía de Guanabara Se essas 50 toneladas de óleo Vazar? Não Vou fazer uma próxima pergunta De acordo com o Plano Nacional De Gerenciamento de Costeio O Ibama tem a função De conservação Proteção às Baías Como o Ibama Vem executando Essas atividades Na Baía de Guanabara Tendo em vista A quantidade De embarcações Fundeadas Bom A pergunta Eu até trouxe Trazendo a questão Eu numerei aqui Das 51 As 5 foram retiradas Só 6 Estão Tem nome ali A gente tem algum tipo De identificação Só 6 O resto não tem Entendeu? Mas desculpa Pode falar Pelo aspecto geral Da atuação Na Baía de Guanabara Já apontei Um elemento Do trabalho Do Ibama Que há cerca de 40 anos Atuando na conservação E na restauração Dos manguezais De Guapimirim Uma área de 14 mil hectares Que constitui O maior fragmento florestal De manguezal Do estado do Rio de Janeiro Em 2001 O Ibama Também promoveu Um grande programa Para apoiar A implementação De destinação final Adequada De resíduos sólidos Nos municípios Da bacia hidrográfica De onde surgiu O aterro de Nova Iguaçu Que é hoje Exemplo no mundo Por captação de gases E portanto A diminuição Dos lançamentos Pelo Brasil Dos efeitos de estufa Mas o das embarcações Eu já respondi Não O senhor usou a lei Do gerenciamento costeiro E ela atribui competências gerais Dessas competências gerais Eu estou relatando Porque com relação Às embarcações Eu já respondi Que não teve Não teve atuação Não teve atuação Do Ibama Não teve atuação Do Ibama Vou fazer mais uma pergunta Segundo o estudo Da Universidade de Niterói A Universidade Federal Fluminense Foram constatados Vazamentos de óleo De combustível No tanque Das embarcações nacionais Na Baía de Guanabara Como o Ibama Tem atuado Para sanar Esse dano ambiental Qual o tipo de ação Que o Ibama Vem atuando Para poder sanar Se esse relatório Chegar às nossas mãos O Ibama vai acionar Sua equipe de emergência Para atuar Mas não tem nenhum tipo De alguma equipe Que possa fazer Uma fiscalização Um acompanhamento Deputado Nós temos Uma limitação Material Nós não temos Embarcação Para atuar Na Baía de Guanabara Então A nossa atuação Depende Do INEA Que tem embarcação Depende da Marinha Da Capitania dos Portos Que tem embarcação Então o Ibama Não tem A ocorrer Uma emergência O Ibama Não tem capacidade Instalada Para atuar Nessa emergência De forma isolada Só cooperadamente São muitas perguntas Sem respostas É difícil Estar na gente Não Eu estou dando a resposta Deputado A minha situação É difícil Estar no órgão Que não tem embarcação Para atuar Eu não posso Prover Essa necessidade Foi a mesma coisa Que o Bruno Dantas falou Que vocês dizem Que não tem estrutura Não tem equipe Não tem efetivo Não, nós temos efetivo Não tem embarcação O último representante Que veio aqui Foi o Bruno Dantas Ele falou isso Que não tinha efetivo Foi ou não foi, deputada? Foi verdade Então assim Como a deputada fez Eu também fiz Eu assisti a sessão toda E posso mandar Para a pessoa essa parte Que ela fala Que não tem efetivo Obrigado Eu não estou ponderando Volto a dizer Eu sei que só está Trinta dias no cargo Mas para a gente É muito difícil A gente está aqui Estudando a matéria Se debruçando Buscando uma solução A gente precisa De uma solução Eu vou cooperar Porque todo mundo Seja o Ibama Seja o INEA Seja a Marinha do Brasil Cada um Todo mundo Vem escorregando Ninguém puxa a responsabilidade Para si Então a gente precisa De uma resposta imediata A gente precisa De uma solução E eu vou falar uma coisa Para o senhor aqui Com todo respeito Essa comissão aqui Essa CPQ Ela não vai Sossegar Enquanto a gente Buscar uma solução Não é isso, Lucinha? A gente vai fazer Visita aos locais A gente já vai Alugar uma embarcação A gente vai fazer Uma filmagem de drone A gente até se quantificou Contratar um perito Sim Um perito Que possa estar com a gente Acompanhando Que a gente A gente precisa De uma solução Eu gostaria até De agradecer A fala do deputado Rafael Nobre Que veio pontuar Aquilo que nós Ao longo da CPI A gente já se debatiu Em relação a isso O senhor Bruno Quando veio aqui Não respondeu nada Hoje a informação Que nós chamamos Que está há 30 dias E eu preciso de uma Vou fazer uma indagação Através de uma pergunta Porque como eu estou Como relator agora Eu estou esmiuçando bem Para que o relatório Seja sucinto E que venha Dirimir todas as dúvidas E as competências De todos os órgãos O IBAMA reconhece Na situação dos navios Abandonados Na Baía de Guanabara O risco iminente Ou mesmo a ocorrência De degradação ambiental Já em andamento? Não Não reconhece? Não reconhece Porque nunca fiscalizou Ou não reconhece Porque o senhor acha Que isso não é dano ambiental? Não, porque não há Essa informação no IBAMA Não há informações do IBAMA Dos 40 e poucos navios Que estão lá Abandonados? De que eles têm carga tóxica Não 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 há A embarcação Ela pode estar abandonada E não ter carga nenhuma Não estou falando de carga tóxica Estou colocando Fiz uma pergunta Eu acho que o senhor não entendeu Eu entendi Entendeu O IBAMA reconhece Ponto Na situação dos navios Abandonados Da Baía de Guanabara Ponto O risco iminente Ou mesmo a ocorrência De degradação ambiental Já em andamento? Não O senhor não reconhece isso? É difícil Como é que o IBAMA Que é o órgão de competência Que também tem a competência Para fiscalizar Já que isso aí Foi a ADI da Da ministra Rosa Weber Como é que o IBAMA Vai dizer que não tem responsabilidade? Deputada Quando na verdade Está muito claro Eu sinto Que a responsabilidade de todos Pode ser Até em duplicidade Independente Seja o órgão estadual Inéia Que esteja fiscalizando Ou o próprio órgão ambiental Do estado Ou do município Mas é papel do IBAMA também Deputada A decisão da Rosa Weber Está muito claro Eu acho que depois Você deveria ler A decisão da Rosa Weber Sim, sim Vou ler Porque está mais claro Do que isso aqui Impossível Inclusive É atribuição federal também Perfeito Não só estadual Municipal Mas é atribuição federal Perfeito Eu peço até Que o senhor encaminhe O relatório da UF Pro IBAMA Que aí tomando conhecimento A gente tem condições de agir Então o senhor Queria que ficasse claro Que ele acha Que não existe dano ambiental E essas embarcações Todas estão afundadas Foi mais do que provado Ele está dizendo Que na opinião dele Não existe dano ambiental Fiz a pergunta Pela segunda vez O senhor respondeu que não Não existe dano ambiental Se essa CPI aqui Comprovar Na vistoria E no local Com o perito Que nós vamos contratar Nós vamos contratar E nós deputados Vamos pagar Que existe realmente Dano ao meio ambiente Devido a essas embarcações Estarem abandonadas Há tantos anos Aí nós vamos confrontar A decisão do perito Com o que o senhor Está falando aí Eu me prontifico Até no recesso A gente fazer essa vistoria lá Que a gente possa pegar A comissão Até dentro do recesso A gente possa fazer essa vistoria Esse acompanhamento lá Porque a gente tem que buscar Uma solução Deodalto Só para Deputado presidente Tenho entendimento Fiz uma pergunta Muito objetiva Muito clara e objetiva Deputada Tem dano Nós sabemos que tem Tem Ele está dizendo Que não tem dano Vou fazer uma pergunta Novamente É sim sim ou não Senhor Rogério É superintendente do Ibama Tem dano sim ou não Não conheço Não tenho conhecimento Não a pergunta não é essa Sim ou não Eu não tenho conhecimento Eu não tenho conhecimento Mais uma vez Deputado Lucinha Só uma pergunta Navio São Luiz Como é de conhecimento de todos Bateu na ponte Se naquele momento Pega ali O tanque Há um vazamento de óleo Teve um dano Sim O Ibama é responsável ou não Pela atuação Sim Então Tem Então tem Eu não estou entendendo Um peso Uma medida Outro peso Outra medida Outra coisa O Iné Ele tem conhecimento Que há cerca de 50 toneladas de óleo No navio São Luiz Eu não posso responder pelo Iné Mas O Ibama Não o Ibama Desculpa O Ibama tem conhecimento Não, não tem Mas eu vou te falar Como que a gente tem esse conhecimento E o Ibama não tem Ué, o senhor encaminha Que o Ibama vai tomar conhecimento O senhor encaminhando o relatório A gente vai encaminhar com certeza O senhor Eu quero aqui registrar a palavra Do deputado Jorge Felipe Neto Que está presente Só um instantinho Jorge Olha só Só um instantinho Rafael Olha só Rafael Presta atenção Meu nobre deputado Olha só Ele está dizendo que não tem dano Não, não disse isso não deputada Você falou que não tem dano Não, não disse isso Foi sim ou não O que você perguntou para ele Rafael Foi sim ou não Se tem dano ou não Eu disse que eu desconheço Eu desconheço Não tem essa informação Agora mudou Agora não é mais nem ensino não Agora eu desconheço Não, não mudou não deputada A senhora falou O Ibama reconhece Eu falei não O Ibama não reconhece Porque o Ibama não conhece O Ibama não conhece 20 mil litros de poluição Por segunda vai Dos navios? De tudo Não De tudo A gente pode falar dos navios Que são dezenas De notariamente conhecidas Matérias de jornal Matérias de televisivas O Ibama não conhece Não Estão perguntando se o Ibama sabe Da existência de 50 mil litros de óleo Sob risco de vazamento O Ibama desconhece Ela falou A deputada Lucinha E o deputado Rafael Perguntaram sobre risco potencial Se o Ibama reconhece Que há risco potencial De poluição ambiental Na Baía de Guanabara Vocês não reconhecem? Não O Ibama não vê As dezenas de manchas de óleo Por dia que tem na Baía de Guanabara De navios? É Não É porque não fiscaliza O Ibama não conhece Porque a Marinha do Brasil É uma das poluidoras Da Baía de Guanabara Com navios antigos Que vazam óleo A torta de leite E já teve matéria também De jornal sobre isso Não tenho conhecimento Se o homem não conhece Quem era federal No Porto do Rio Por exemplo No Caio 7 Está vazando óleo Não tenho conhecimento Não tem acompanhamento Não tem fiscalização Não tem fiscalização Não tem Deputada Lucinha Eu estou aqui Estou tendo a honra E o privilégio De estar pela segunda reunião Nessa comissão E vem estudando muito Me debruçando Como eu falei Se cheguei cedo hoje aqui Para poder ter conhecimento Da matéria Então eu acho Que o Ibama Tinha que fazer a mesma coisa Porque essa daqui Já é a quinta reunião Da comissão E o Ibama Vem aqui São muitas perguntas Sem resposta A gente tem que Trazer uma solução A gente tem que Buscar uma solução Perfeito O que não pode É continuar do jeito que está Fica claro Evidenciado No dia de hoje Na nossa oitiva Que o Supremendente Ibama Compareceu Mas que ele não tem Conhecimento de nada Que acontece Na Bairro de Guanabara A única informação Que ele tem É que o navio São Luís Está lá No porto Do Rio Desde a colisão Com a Ponte Rio de Terói E ele tem conhecimento Através da imprensa Da questão Das embarcações Estão abandonadas E mais nada Em termos de fiscalização De atuação Por parte do Ibama Nada E na verdade É de competência De ofício Também do Ibama Já que nós temos aqui A decisão Proferida Pela ministra Rosa Weber Que diz que é De competência Também do Ibama Independente do INEA Qualquer órgão Do Ibama Também fiscalizar Porque é papel Do Ibama Fiscalizar também Pode ser Tem duplicidade Conforme relata A ministra Rosa Weber Pode ter duplicidade O Ibama fiscaliza O INEA fiscaliza Todo mundo fiscaliza Porque é um dano ambiental Todo mundo tem que fiscalizar O que não pode É um órgão Que teria Por meta Por prioridade Está até trabalhando Em conjunto Com outros órgãos Por exemplo Com INEA Com a Marinha Com o DOC Para poder fazer Que as coisas funcionem E o Ibama Simplesmente fica A todo momento Não é de minha competência Não é de minha competência Ainda bem que eu peguei O relato da ministra O voto da ministra Rosa Weber Que diz que é de competência Também do Ibama Pode atuar Em conjunto Ou pode atuar Em duplicidade Com qualquer outro órgão ambiental Mas que é de competência Do Ibama Então a gente coloca Um basta A partir de hoje De que o Ibama Também é responsável Para que Deputado Rafael Nobre Você continue estudando A matéria Como eu estou estudando A gente começa a ver Nas brechas Está certo De que as competências São de todos Mas o Ibama Também é competente Para também fiscalizar Essa matéria Como é que o Ibama Não vê As 40 e poucas embarcações Abandonadas Na Bairro de Guanabara Como é que o Ibama Não toma conhecimento Que o navio São Luís Está lá tracado Lá no Porto do Rio Como é que o Ibama Não toma conhecimento Dos navios Que ao longo dos anos Na Bairro de Guanabara Fazem lavagem lá Da parte dos tanques A céu aberto E ninguém toma providência E aqui a ministra Rosa Verde Se grite Que pode até agir O Ibama Por negligência Do órgão competente No caso O Estado Inéia Ela diz aqui Isso é bem Todos são responsáveis Pela essa questão Da matéria Do meio ambiente Não apenas o órgão Que autorizou O licenciamento Mas o órgão Que autorizou Tem que fiscalizar E os órgãos competentes No caso O Ibama Também tem que fiscalizar Então fechando O meu raciocínio Para o dia de hoje Deputado Deodaldo Nós vamos encaminhar As perguntas Ao representante Do Ibama E procurar saber Quando é que você vai marcar Essa reunião tripartite Aí Com os três entes Município Estado Inéia O Estado Inéia E Marinha Não sei De que forma Vocês agem Dentro do Ibama Porque na reunião Passada O Bruno não sabia Nem explicar A estrutura do Ibama Então Hoje também Não tem conhecimento De como funciona Essa estrutura do Ibama Mas gostaria de saber De que forma Vai ser travada Essa discussão Quando vai ser marcada Essa reunião Para sentar O Inéia O Ibama E a Secretaria Do Estado Do Meio Ambiente Docas Para discutir A questão dos navios Nós queremos Retirar Dessas embarcações E por isso Que essa CPO existe O foco nosso É o que? A Baía de Guanabara A Baía de Guanabara Nós não estamos falando Da Baía da Ilha Grande Estamos falando Da Baía de o que? De Guanabara Então nós temos que resolver Esse imbróglio Que já está há muito tempo Então Daqui para frente Vamos fazer essa vistoria Que eu acho que é fundamental E vamos comprovar Que existe o dano ambiental Que ele não tem conhecimento Nós vamos comprovar Eu não quero levar Um curioso Eu vou levar até Meu amigo Mink Que eu gosto dele Mas eu quero levar um perito Que vem testar Que está vazando óleo Que está Largando o graxa Que pode a qualquer momento Aquela embarcação Acabar de fundir Dentro da Baía de Guanabara Que pode causar transtorno Vamos comprovar isso tudo Sem dúvida nenhuma Gostaria de fazer Alguns breves questionamentos Ao senhor Com a palavra Deputado Jorge Felipe Neto Eu estou absolutamente Estarrecido Desde a última reunião Porque Como já foi bem dito aqui A Baía de Guanabara Tem uma gestão tripartite Como toda gestão Tripartite Quem fica a cargo Da coordenação É sempre A União Federal E o senhor Bruno Na reunião passada Ele Deliberadamente Insistentemente Repetidamente Insistiu De que o IBAMA Não teria competência Alguma No licenciamento Na fiscalização Ou na normativização Dos atos inerentes A poluição Das embarcações Da Baía de Guanabara Ou abandono Dessas embarcações O que a gente espera De vossa excelência Como superintendente É que isso Não se repita É que a União Comece a chamar Para si A sua responsabilidade Que o IBAMA Efetivamente Produza um resultado Que seja útil Para o Rio de Janeiro Porque a Baía de Guanabara Tem sido Não só Um cemitério De navios Isso atrapalha O calado Isso atrapalha A atividade econômica Do porto Que não consegue receber Grandes embarcações Não consegue receber Enfim Uma série de cargas Que poderia estar recebendo Perde competitividade Mas também virou Entreposto de droga Verdade é essa Por conta dessa Absoluta falta De fiscalização Que cabe à União Doutor Advogado-geral Da AGU aqui Doutor advogado Público da União Olha Se a Marinha Diz que a competência Não é dela Se o IBAMA Diz que a competência Não é dele Se o NEPOM Da Polícia Federal Sequer Existe Ele só existe Na sigla A verdade é essa Tanto é que a gente Está convocando aqui O cara Sei lá quem é Mas repetido Às vezes E nada acontece Quer dizer A gente tem Uma área Do estado do Rio de Janeiro Que simplesmente Não tem policiamento Não tem fiscalização ambiental Toda sorte de crime Poluição Que vocês possam imaginar Está acontecendo ali O que a gente espera Que o IBAMA Contribua com essa casa Num tema que é fundamental Para o Rio Não é segredo Para ninguém Diante das Dezenas Centenas De matérias Jornais Que são postas Ano a ano Que a Maré Está ali Como um ponto estratégico Ou que Do outro Diapasão Essa poluição Ambiental É causada Diariamente No Rio de Janeiro Para quem Produz esporte Para quem Está no setor turístico Isso é horrível Ninguém gosta De 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 Eu queria Entender Por parte do IBAMA Primeiro o seguinte Vamos lá A gente atua Sob 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 Comunicação Quantas comunicações Vocês receberam No último ano No bairro de Guanabara Eu não tenho esse dado Nossa Essa pergunta Que não responderam Quantas multas Foram aplicadas Multa Me parece que O Bruno Respondeu Aqui Mas não respondeu Nós perguntamos Ele não respondeu Ele falou Que foram emitidas Comunicações Ou enfim Algum tipo De estrutura De comunicação De ato Infracional Mas não Que aquilo Tinha sido Efetivado Mas deputado Se quiserem As respostas Precisas A essas perguntas Eu posso Produzir Eu não tenho Aqui Mas eu posso Produzir Vocês encaminhando Essas perguntas Para a gente A gente produz E informa Os números Os dados Eu não tenho Aqui para responder Porque eu não tenho Esses dados De cabeça Nossa secretária Vai fazer isso Sim Sim Porque aí eu consigo responder Vocês tem a resolução Conama 398 Que trata Digo de combustível Em embarcações Trata do abastecimento Trata por exemplo De ser preventivo Uma série de questões Isso tudo está no licenciamento Você tem o centro De atendimento De emergência Do porto Que simplesmente não existe Não funciona Isso está tudo Pelo licenciamento Do IBAMA O De novo esqueci Olha a parte que veio Bruno Da reunião passada Ele disse que estava Em transição Para o INEA Tanto o acompanhamento Das condicionantes Quanto a questão Do licenciamento Mas hoje está com o IBAMA Hoje é competência do IBAMA Eu quero saber Perfeito Até porque Não sabe se o INEA Vai aceitar Então precisa De atuação Agora Não simplesmente Ficar se esquivando Da sua responsabilidade Quero entender Se tem sido feito O acompanhamento Dessas condicionantes Do licenciamento Dos portos Terminais privados Como é que isso tem sido Feito pelo IBAMA Deputado O IBAMA Ele tem uma estrutura E uma divisão Dentro das suas atribuições E as superintendências Nos estados Elas não fazem Licenciamento ambiental Então para eu responder Essa pergunta Eu preciso acionar A diretoria de licenciamento Para que ela preste A informação adequadamente Então não entendi A diretoria de licenciamento Do IBAMA Fica localizada em Brasília Exatamente Perfeito Mas o senhor é superintendente Sim O senhor é o braço responsável Sim Aqui no estado Do Rio de Janeiro Posso acionar a diretoria Para prestar informação Com certeza Perfeito E o senhor pode mandar Se comprometer com a casa Também de mandar Integralidade Dos processos de licenciamento Desse acompanhamento De tudo isso Para a gente verificar Que o IBAMA Está trabalhando Sim Eu posso me comprometer A fazer o encaminhamento Da solicitação da CPI Eu vou fazer o encaminhamento A CPI solicitando a documentação Eu faço Porque a representação Institucional da autarquia Ela é exercida Pela presidência E portanto Qualquer ato De fornecimento De informação É deliberação Da direção Da instituição Então Vamos solicitar ela Porque é de interesse Não só nosso Da população do estado Do Rio de Janeiro Perfeito Se vossa excelência Puder conduzir Essa documentação Com certeza E o que nós queremos Eu tenho certeza Que você também quer Sim Porque a criação Da CPI Para abençar o deputado Valciaz Está no seu segundo mandato Foi realmente Ele que teve a iniciativa Passando ali na ponte Rio de Delói Então vários pescadores Que tem contato Com ele no SEASA O SEASA de São Gonçalo Ele várias vezes Também passando a ponte Percebeu Esses navios ali Que o maior problema Que pode causar Para esses pescadores É realmente Esse desastre ambiental Então em consequência Desse pedido dele Foi criada essa comissão E nós estamos aqui Percebendo O deputado Lucinha Que é um jogo De empurra muito grande De todos os órgãos Que estiveram aqui até hoje Eu vou falar com você Nós estamos na nossa Quinta audiência Diretoria dos Portos Tribunal Marítimo Capitania dos Portos O INEA Portos Rios Secretaria Municipal de Ambiente E a Guaribama Nenhum deles Nenhum deles Atribuiu alguma responsabilidade Para ajudar a retirar Esses navios É o que nós queremos Com essa CPI E eu estou assumindo Compromisso aqui Deputado Porque O que causa estranheza Nossa aqui Que foi feito O projeto de retirar Dessas embarcações Das 51 Em 48 meses E a estranheza maior é que As seis que tinham Valor agregado Como o deputado Lucinha falou Que é o ferro O alumínio O cobre Foram retiradas E as outras 45 Estão lá O que nós queremos aqui É retirar essas 45 Com todos esses órgãos Unidos Que seja também Com a iniciativa Público e Privado Governo Federal Até o mesmo Governo Estadual Nós só queremos isso É retirar Dessas embarcações lá E contar com o apoio De todos vocês O que eu vou propor aqui Deputada Como nós já ouvimos Todas até hoje É trazer novamente Todas elas Que um joga A responsabilidade Para o outro Marca todos De uma vez só Que aí nós vamos Chegar no consenso Para ajudar A despoluir Não só visual Como ambiental A nossa Bahia da Guanabara Inclusive Presidente Essas empresas Que tirou Essas 5 Embarcação Também Ser chamada Para ver Qual Qual foi o interesse Dela de tirar E as outras não Aliás Eu só queria Antes de concluir A minha fala No dia de hoje Dizer que eu esperava Mar do Ibama Depois daquela chamada Que nós demos No tal do Bruno O senhor Bruno O senhor Bruno Para não dizer Que falou de forma Pejorativa Do senhor Bruno Depois da chamada Que nós demos Do senhor Bruno Eu pensei Que o Ibama Quando viesse para cá Viesse com material Sobre as embarcações Que estão abandonadas Na Baira de Guanabara Que é comum Que todo mundo Tem conhecimento A grande mídia Tudo publicou Mas eles vão vir Preparados Com documentação E parêntese aqui Que o senhor Bruno Tinha se comprometido Em trazer nessa audiência Sim Ele ficou de trazer A documentação Todas as respostas As perguntas Que foram formuladas Que tudo ia ser Esclarecido Então nós chegamos No dia de hoje Nós não temos nada Praticamente nada E levar em conta Que ele tem 30 dias Que ele assumiu o Ibama Faz parte da vida Assumir agora Tem que assumir também O que ficou para trás Nós vamos daqui para frente Tem uns que falam assim Daqui para frente É comigo Para trás Parece que o órgão Ele não dá Não dá continuidade Descontínuo Não É continuidade Hoje o presidente do Ibama Eu não sei quem A mãe pode ser o fulano Não importa O importante É que o órgão existe E o órgão Quando se fala do Ibama E o Bruno Na audiência Passa Não Vai ser tudo resolvido Nós vamos responder Ele não respondeu nada De informação nenhuma Hoje Quando eu vejo aqui O Roco aqui Que eu já conheço Há algum tempo Não traz nenhum dado Sobre a Bé de Guanabara Sabe que o tema O tema da audiência pública Da CPI É das embarcações Abandonadas As fundeadas Dentro da Baira de Guanabara Já sabe que o tema É esse Já sabe que Teve algumas Que foram retiradas Não traz nenhum elemento Para essa questão De uma audiência pública No meu entendimento É Ou falta de entendimento O que é a Baira de Guanabara Isso é o meu entendimento De repente Não tem entendimento O que é a Baira de Guanabara Para eu Eu sei o que é a Baira de Guanabara Significa Ou o Ibama Não entende Como o Baira de Guanabara Uma questão Que seja prioridade Para ser resolvida A questão dessas embarcações O Ibama Vai ficar restrito A questão das embarcações petrolíficas Que é autorizar O licenciamento Das embarcações petrolíficas De repente De acordo com o que o Bruno Falou aqui Que deixou claro Que a prioridade deles É em função do que? Lembra? A prioridade Do Ibama Era em função Da demanda Dos estaleiros Das embarcações Da Petrobras Ele falou Três vezes aqui A Petrobras E no momento Ele falou Do problema Pertinente A Baira de Guanabara Então Eu fiquei até surpresa De hoje Não ter elemento nenhum aqui E deputado Lucim Eu queria contribuir Só sobre isso Lembrando que A audiência nessa casa Se o foco do Ibama É esse Acho que tem alguma coisa Errada Porque a Petrobras Em audiência nessa casa O antigo presidente Jean Paul Prat Disse Textualmente Que em 11 anos A Petrobras Não recebeu Uma multa do Ibama Por vazamento de óleo Porque só teria Vazado 4 litros de óleo Em 11 anos O que é absolutamente Risível É um absurdo Você imaginar isso Então tem alguma coisa Errada nessa situação Do Ibama O diurnamente A gente tem que trabalhar isso Porque eles tem que Coordenar esse esforço Em todos os navios Em todas as embarcações E ajudar a Bahia de Guanabara A ajudar o Rio de Janeiro Eu vou propor aqui também Deputados Todas as perguntas Que foram feitas O secretário Leonardo Passar para ele Por escrito E ele responder também Por escrito Para essa casa E eu fiz a pergunta O Rogério Para o Bruno Semana passada Vou fazê-las novamente Endereçada a você Sobre a fiscalização E monitoramento Como o Ibama Realiza o monitoramento De navios abandonados Nas águas brasileiras E quais são Os procedimentos padrão Quando o navio É identificado como abandonado Segunda Ações preventivas Quais medidas preventivas O Ibama adota Para minimizar Os riscos ambientais Associados aos navios Abandonados Na Bahia de Guanabara Três Respostas a emergências Em caso de vazamento De substâncias nocivas Ou óleo De navios abandonados Quais são As estratégias Que é a resposta Imediata Adotadas pelo Ibama Quarta Legislação e regulamentação Como o Ibama Interpreta E aplica A legislação brasileira Atual Em relação aos navios Abandonados Especialmente No que tange A proteção ambiental Quinta Cooperação Interinstitucional Como o Ibama Colabora Com as outras Entidades Como a Marinha do Brasil E a INEA Na gestão De questões ambientais Relacionadas Aos navios abandonados Na Bahia de Guanabara Sexta Sexta Desafios e limitações Quais são Quais são os principais O Ibama O Ibama O Ibama Dispõe de recursos De capacitação Adequadas Para lidar Efetivamente Com a problemática Dos navios abandonados Décima e última Transparência e comunicação Como o Ibama Comunica ao público E as outras partes Interessadas As ações E os procedimentos Adotados em relação Aos navios abandonados Então a gente vai mandar Por escrito Para vocês Para vocês Nos fornecerem As respostas Mas só faltou uma As penalidades As multas Aplicadas Em decorrência Da fiscalização O deputado Jorge Felipe Neto Já foi novamente Falar Quantas E quais multas Foram aplicadas Valores dessas multas Os recursos recebidos E onde foram aplicados Que eu acho Que a partir daí Poderia também Criar um projeto Nessa casa Essas multas Para ajudar Reinvestidas A retirar Esses navios abandonados Eu sei Tem mais perguntas Eu quero deliberar Dois assuntos com vocês Tem mais alguém De vocês que querem Fazer mais alguma pergunta Estou contemplada Com a fala do Rafael Nobre Que está estudando A matéria Estou gostando de ver Mais um para ajudar No relatório Vamos manter A nossa coerência A nossa Vamos dizer assim A nossa amizade Em conjunto Para poder elaborar Um relatório Que não vai ser Só a deputada do SIN Vamos todos nós Eu quero deliberar Dois assuntos aqui Indicar primeiramente O nome do nobre Deputado Valciasa Para o cargo De vice-presidente Dessa comissão Quero aqui Pedir Apoio do deputado Alucinha Favorável Deputado Jorge Felipe Neto Favorável Deputado Rafael Nobre Favorável Então comunico Ao senhores deputados Que foi aclamado Por unanimidade O senhor deputado Valciasa Para o cargo De vice-presidente Quero deliberar Quero deliberar Mais um assunto aqui Nós vamos ir a data Realmente para convocar Todos os órgãos Numa única reunião Para chegar a esse consenso Para nos ajudar A retirar esses navios Da Baía de Guanabara Depois da nossa visita Exatamente Deputado Lucinha Nada mais havendo a tratar Gostaria de agradecer A presença de todos Está encerrada A quinta reunião ordinária Obrigado Obrigado